Aplausos 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 Amém Amém Jesus Amém Jesus Agora vem a sábado, qual é? A sábado é A sábado é Que diz assim Uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está Neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está Neste lugar Deus está Neste lugar Que diz assim Neste lugar Que diz assim Deus está Neste lugar Neste lugar Neste lugar Amém. Glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Glória!